Você já se perguntou quanto tempo um Fiat Argo 1.0 fica ligado com 1 litro de gasolina e ar-condicionado ligado e parado? Esse é o teste que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. Já está tremendo mais aí, eu acho que vai apagar agora, hein? Vamos ver. Ó, ó, beleza, apagou. Deixa eu dar a partida para vocês verem aqui que ele está completamente sem gasolina, igual vocês viram no começo lá, a gente deixou ele funcionando até esgotar completamente. Se vocês querem ver como que a gente fez para retirar o combustível do tanque desse carro, é só vocês voltarem dois postes antes. Então vamos lá, vamos dar a partida. Pegou, mas apagou. Vamos dar mais uma. Completamente sem gasolina, vamos colocar 1 litro e ver quanto tempo ele fica parado com o ar-condicionado ligado. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar 1 litro aí e ver quanto tempo ele fica ligado, hein? Para você que precisa ficar aí nessa situação, dentro do carro aí parado com o ar-condicionado ligado. E essa é a hora que eu peço para vocês nos seguirem aí, para nos ajudar no crescimento da nossa página, beleza? Combustível no tanque, vamos para o teste. Vamos mudar a partida. Já pegou, vamos colocar o ar aqui como 12. Vamos iniciar. Bom, finalizamos o teste aqui, pessoal, e batemos 32 minutos com o carro parado, funcionando com o ar ligado. Então para você que tem esse carro aí, agora você já sabe que a cada 32 minutos nessa situação, você gasta 1 litro de gasolina. Segue gentilho que tem conteúdo sobre carros todos os dias. Vamos lá, vamos lá.